É galera, estamos aí mostrando pra vocês este incrível, maravilhoso aqui, IP rosa esta linda árvore símbolo do Brasil logo depois do IP rosa vem o IP, a floração do IP amarelo e assim, mês após mês os IPs vão mostrando sua floragem estamos aqui de frente a escola de olho no futuro, no setor universitário belíssimo todo ano eu faço uma postagem em um vídeo desse é irresistível gente resistível, simplesmente irresistível a beleza desta árvore uma árvore que também é altamente medicinal IP rosa os IPs são medicinais a sua seiva fazem muitos remédios de sua seiva está aí pra vocês apreciadores aqui do canal olhos de águia, o caçador de talentos esse majestoso e IP rosa está aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os maiores da cidade. Tchau, tchau. Gigante mesmo essa árvore, esse pé de perrosa. Tchau. Essa árvore é interessante porque ela é uma das primeiras árvores do Brasil a produzir flores, hein? E as flores é uma fortíssima mensagem de esperança, porque após as flores, hein? Os frutos, onde há flores, há frutos. Cantinho, olho no futuro, baby! É uma continuação ali da Escola de Olho no Futuro, né? Outro departamento. Nós vamos voltar aqui para a nossa sensacional árvore. Uma das mais exuberantes árvores do Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil. Legal demais, né, gente? Valeu, até o próximo vídeo.